Música Oi pessoal, eu sou a professora Juliana Figueiredo, vou me audiodescrever. Eu sou morena, tenho os cabelos curtos na altura das orelhas, tenho os olhos bem pretinhos, da cor do jabuticaba, e tenho um sorriso bem largo. Hoje eu estou vestindo um vestido colorido, com um casaco bem quentinho, e estou aqui, numa sala cheia de objetos decorativos. Pessoal, na aula sequência de uma narrativa, vocês aprenderam que esse gênero, ele segue uma estrutura, com início, meio e fim, que está situada dentro de um tempo cronológico, ou seja, ou está no presente, ou está no passado, ou no futuro, certo? Hoje, no nosso De Olho na Escrita, nós vamos construir um texto coletivo. E sabe quem é que vai construir esse texto com a gente? A Lebre e a Tartaruga, os personagens da fábula que a professora Aline contou. Vamos lá? Oi pessoal, eu sou a Lebre Ligeira, e hoje nós vamos escrever uma narrativa, viu? Com início, meio e fim. E sem esquecer de toda a sequência. O tempo pode ser o futuro. O que vocês acham? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Ah, já sei! A Tartaruga e eu podemos contar o que vai acontecer depois da corrida. O que você acha, Tartaruga? O que você acha? É, é muito interessante. Eu gosto. Mas também podemos contar o que aconteceu depois da corrida, porque isso já aconteceu, não é? Então tá bom, então tá bom. A gente conta o que aconteceu e o que a gente quer que aconteça. Pode ser? Pode ser? É uma boa, não é? É uma boa. É, é uma boa. E como nós podemos, é, ah, começar? Bom, gente, aí, pra começar, vocês precisam escolher uma palavra, ou algumas palavras que indiquem o início dessa narrativa. Vamos lá? Conta aí, o que aconteceu depois da corrida? Ah, foi assim. No dia seguinte eu fiquei muito chocado com aquele resultado, né? Eu fiquei inconformado mesmo, é. Eu me fechei na minha toca com meus 187 irmãozinhos e fiquei triste, sem comer, sem querer sair. Eu só queria dormir e dormir e dormir. Passei uma semana assim. Mas aí, a tartaruga, gente boa como ela é, ela veio fazer uma visita e trouxe uma grande ideia. É, foi uma grande ideia. Então conta, tartaruga, qual foi essa ideia que você trouxe? Ah, eu fui lá na toca dele, né, e eu fiz um convite. Foi um convite incrível, incrível. É que as tartarugas da minha família, elas queriam muito aprender a correr e participar, assim, de campeonatos locais. Ai, que legal, gente. Ah, e foi, 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 foi. Conta, conta, conta. Então, eu pensei que... Que eu podia treinar todo mundo, a tartarugada toda. É, ele sabe dessas coisas de correr, né, ele tem experiência comprovada. E foi assim que nós começamos os treinos, com muito alongamento, corridas ao amanhecer. Começamos no trote, tchá, 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 aumentando a velocidade, aos poucos, ganhando resistência. E agora, estamos prestes a termos o nosso primeiro evento de jogos locais da primavera. Vai ter todo ano. É, na próxima primavera, vai ter a abertura dos jogos locais, com corrida e outros esportes, como voo livre, escalada, natação. O amigo jacaré está treinando a peça. Maravilha, gente. Vocês não perceberam. Mas eu fui anotando tudo o que vocês foram contando e escrevi um texto muito legal com todas as ideias de vocês. Quer dizer, quem escreveu foi vocês, né, porque as palavras são de vocês. Vamos ver o texto? Bora ver o texto! Olha só que narrativa bacana que vocês criaram. No dia seguinte, depois da corrida que aconteceu na floresta, a lebre ficou inconformada com o resultado, pois não gostou nem um pouco de ter perdido para a tartaruga. A lebre se fechou em sua toca com seus irmãozinhos e ficou triste, sem querer sair. A lebre só queria dormir e passou uma semana assim. Certo dia, a tartaruga, gente boa como é, foi fazer uma visita ao colega lebre em sua toca. E levou consigo uma grande ideia. Ela convidou a lebre para treinar as tartarugas de sua família que queriam muito aprender a correr e participar de campeonatos locais. Assim, a lebre ficou muito feliz com o convite e passou a realizar treinos com toda a família da tartaruga. Entendendo bastante de corrida com experiência comprovada no assunto, a lebre passou a ser o treinador de toda a tartarugada. Com muito alongamento, corridas ao amanhecer, iniciando devagar, mas aumentando a velocidade aos poucos para ganhar resistência na musculatura. Os outros animais também gostaram muito da ideia. E na próxima primavera, farão um grande evento de esportes em que todos participarão. Haverá corrida, voo livre, escalada e natação no primeiro evento de Jogos Locais da Primavera que acontecerá anualmente na floresta. Então, gente, gostaram de como ficou o texto? Ai, eu adorei, adorei, foi isso mesmo que aconteceu. É, mas ficou faltando uma coisinha. O que, gente? O que ficou faltando? O título. Claro, o título. Como é que eu fui esquecer? E que título que vocês querem dar? O grande treinador. Mas a história não é sobre isso, né, gente? É sobre o que aconteceu depois da corrida. Ah, pode ser, então, depois daquela corrida. Fica muito adequado. Ótimo. Vamos colocar, então, e ver como ficou. Depois daquela corrida. Excelente título. Agora, reparem que eu destaquei aqui não apenas o título, mas também as palavras que sugerem a sequência dessa narrativa. O início ficou marcado pela expressão no dia seguinte. Vocês estão vendo aí? Que traz a situação inicial e marca a história no tempo. Diz quando essa história aconteceu. Já o meio da história, que traz o desenvolvimento da narrativa, e fica marcado pela expressão certo dia. Está vendo ali no segundo parágrafo, escrito em verde? O conflito, ele começa a aparecer e a ser resolvido. No outro parágrafo, logo embaixo, tem a expressão assim, que marca o clímax da narrativa, que também é parte do meio da história, do desenvolvimento desse texto. E o desfecho vem no último parágrafo, marcando o fim da história. A expressão na próxima primavera, que está aí em azul, traz a ideia de futuro, de algo que ainda irá acontecer, fechando muito bem a narrativa. Pessoal, na aula de hoje, no nosso de olho na escrita, vocês acompanharam a escrita de um texto coletivo. E vocês podem fazer isso também na sua escola, com seus colegas, ou na sua casa, na hora de fazer uma tarefa de casa. É legal escrever ouvindo o que as pessoas têm para contar. É isso, gente. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, amigos. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.